Já Liguei Ele acalma em seu coração Atende logo e manda a localização Alô, alô, atende o telefone em breve Alô, alô, é só um nomezinho que eu quero conhecer Alô, alô, atende o telefone em breve Alô, alô, é só um nomezinho que eu quero conhecer Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Bem, vem me acalma esse seu coração Atende logo e manda a localização Alô, alô, atende o telefone em breve Alô, alô, é só um nomezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone em breve Alô, alô, é só um nomezinho que eu quero com você Vai me perdoando Esse meu jeito estranho sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora, é hora de dizer adeus Vai me perdoando Esquece aqueles planos, tudo que eu te prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando Mas vai me perdoando enfim Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o ser humano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te dará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai me perdoando Esse meu jeito estranho sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora, é hora de dizer adeus Vai me perdoando Esquece aqueles planos, tudo que eu te prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando enfim Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o ser humano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te dará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda